Olha, uma adolescente, uma adolescente na verdade foi agredida pelo companheiro e foi parar todo mundo na delegacia aqui de Maringá. Camila Andrade acompanhou esse caso. Uma adolescente foi agredida na tarde dessa terça-feira pelo companheiro com quem mantinha um relacionamento há pelo menos 4 anos. Uma equipe da polícia militar foi chamada no Jardim Ourocola para atender esse caso, que agora é acompanhado pelo Conselho Tutelar. Infelizmente, uma situação de violência contra uma adolescente aqui em Maringá. É uma situação de violência doméstica, que se enquadra na Maria da Penha. É uma situação lastimável que aconteceu. Essa adolescente me relatou que há 4 anos ela convivia com esse rapaz, ela não é aqui de Maringá. E aí, há 4 anos, ela vem sofrendo violência desse companheiro. Em entrevista, a adolescente informou que essa não foi a primeira vez em que foi vítima de agressões. A gente discutiu, a gente brigou e ele começou a me agredir, me dar ajoelhada, chute e me deu dois tapas aqui. E me empurrou, fez isso daqui em mim, no arame, que pegou lá e foi só. Essa foi a primeira vez que ele te agrediu? Não. Quantas vezes já você foi agredida por ele? Acho que foi uns 10 vezes já. Perguntei para ela por que ela não denunciou, ela disse que era ameaçada por esse companheiro, se falasse, iria ser pior. E ela daí ficava sem poder se defender e nem poder fazer denúncia. O rapaz, de 19 anos, confessa a violência praticada, mas diz não se arrepender. Desde onde está essa briga em nós? Mas, sabe assim, não brigando, bate o bolo, sabe? E como eu sou mais sossegado, eu fico quieto e ela fica nervosa, entendeu? Aí ela começa a brigar, começa a me agredir. Aí, na hora, na hora que eu não aguento, eu dou uns tapinhas na cabeça dela, uma rasteira, esse dente meu aqui, ela arrancou no soco. Essa não foi a primeira vez, você já agrediu ela outras vezes? Não, uma outra vez foi lá em Luanda, a mãe dela que separou nós. Você sempre agredia ela? Não, não, senhora. O senhor se arrepende do que aconteceu hoje? Não, não fiz nada, não fiz nada. Meu primo viu eu. O que foi que você fez? Eu empurrei ela, ela ralou, de dois tapas na cabeça dela. Ah, machucou, com certeza. Por isso que eu voltei lá no lugar, para conversar com ela, entendeu? O jovem, enquadrado na Lei Maria da Penha, deve permanecer preso para responder pelo crime. Já a jovem será encaminhada para um abrigo, até que sejam tomadas as medidas cabíveis de proteção. A princípio, ela vai ser encaminhada hoje para o abrigo municipal, para que a gente possa saber mesmo a localidade das suas familiares, em condições que essa adolescente possa ser acolhida pelos familiares, né? E aí vai ficar, vai ser o juiz da vara da infância, o promotor informado, para que possa ela, posteriormente, ser encaminhada para um familiar que possa, de fato, cuidar dela. Seus pais sabem dessa sua situação? Sim. E o que eles falam desse relacionamento? Que é ruim, né? Eu podia ter largado já faz tempo, desde o primeiro dia que ele relou a mão em mim. Agora, então, você vai voltar para a casa dos seus pais? Sim. Então, o senhor não se arrepende? Não, de ter dado uns dois tapas na cabeça dela, não. E agora, como é que fica a situação do senhor? Agora, vamos ver, né? Agora, vamos ver.